Uma equipa nacional do Projeto de Educação Cívica e Eleitoral, liderada pela sua diretora nacional, trabalha desde ontem na província de Camimba, com o objetivo de reforçar a mensagem para o registro e atualização de dados eleitorais. As ações de campo estão viradas para as zonas de maior aglomeração populacional. O Mercado de São Pedro foi um dos locais escolhidos pelos educadores cívicos eleitorais do Projeto Angola Presente para disseminarem a mensagem da nação sobre o processo de registro em curso no país. Os quatro educadores cívicos eleitorais vindos do UANDA, incluindo a diretora nacional do Projeto de Educação Cívica e Eleitoral, Sônia Claro, em conjunto com os agentes de educação cívica local, desdobraram-se em contato pessoal a distribuição de cartilhas aos vendedores e utentes do mercado da zona sul da cidade. O objetivo específico é mesmo trabalhar com os agentes de educação cívica da província, com o mesmo objetivo que é sensibilizar a população e não só também sentir qual é, nesse caso, o feedback que a província e a população têm sobre a educação cívica do registro eleitoral para a cabina. Como os agentes de educação cívica não andam só, a Brigada Móvel aproveitava para fazer a prova de vida aos eleitores e atualizar os dados eleitorais de cidadãos que, até a presente data, por uma ou outra questão, não tenham procurado uma brigada. A vinda à região visa sensibilizar a sociedade sobre a importância de se registrar. A diretora nacional do projeto Angola presente vai realizar a igualatividade no município de Cacongo. Já para o dia 29 nós estamos ao município de Cacongo. O município de Cacongo também vamos passar em alguns pontos, como a administração municipal de Cacongo, a escola de formação de professores e vamos também para a comuna de Massab. O processo de divulgação das informações sobre o registro e o processo de registro, prova de vida e atualização de dados eleitorais na província de Cabinda ganharam outro impulso nos últimos dias.